Meu prezado companheiro de luta e trabalho, ministro Fernando Coelho Filho, doutor Décio Odoni, diretor-geral da ANP, meu querido Xará, deputado Wellington, mas, na realidade, ele é conhecido como Lelo Coimbra, deputado Lelo Coimbra, prezado governador exercício do Espírito Santo, governador César Conago, vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, secretário Cristino Áureo, representando aqui o governador Pesão. Bom, gostaria de, na pessoa do doutor Pedro Parente, saudar todos os que se dedicam a tocar o setor de petróleo e gás, tanto no Ministério, quanto na agência, quanto na própria Petrobras. Minhas senhoras, meus senhores, Hoje, sem dúvida, como disse o nosso presidente, o diretor-geral da ANP, é um dia, não digo histórico, mas é um dia extremamente importante para a economia brasileira, para tudo aquilo que nós acreditamos que significa o esforço de retomada do crescimento econômico, a superação da mais grave crise econômica da nossa história e uma perspectiva real, concreta, de nós trazermos para o século XXI todo o esforço de explorar o nosso potencial econômico, o nosso potencial energético, a vitalidade, a força do empreendedorismo brasileiro em um setor que é importante para o país, mas, sobretudo, fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. Este dia, para mim, afetivamente, é um dia muito importante. Ele é importante porque, nos anos de 2014, 2013, 2014, eu tive a oportunidade de fazer várias reuniões com o setor de óleo e gás aqui no Estado do Rio de Janeiro, o café da manhã, o almoço, trouxe, na época, o vice-presidente da República, Michel Temer, para que conhecesse as dificuldades que o setor passava e a projeção de desastre que se avizinhava em função de uma legislação equivocada, cheia de atalhos e erros, em que a ideologia substituía a racionalidade aritmética, o bom senso. E essas reuniões geraram frutos, nós conseguimos avançar na parte legislativa e, hoje, temos um ambiente de negócios que estimula, que dá segurança, sobretudo segurança jurídica, aqueles que trabalham no setor. Ele é importantíssimo, para mim, como homem público, político, no Estado do Rio de Janeiro, porque o setor de óleo e gás é fundamental, é indispensável para a vitalidade da economia do nosso Estado. Quando o setor entra em crise, particularmente a Petrobras, toda a cadeia cai e vários, vários municípios do Estado do Rio de Janeiro tiveram suas atividades destruídas. O exemplo mais gritante é o exemplo de Macaé, um município extremamente vinculado à atividade de óleo e gás, que até a cultura inglesa teve que ser fechado pela absoluta convivência com a pobreza e com a desorganização econômica. E eu não preciso acentuar que é importante para o Brasil. É importante para o Brasil porque nós temos condições de, como disse o nosso diretor-geral da ANP, respeitando toda a nossa tradição de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente, de buscar as melhores alternativas para explorar as nossas riquezas, mobilizarmos esse potencial econômico para contribuir, que nós possamos garantir o que é o grande sonho de cada cidadão brasileiro. Uma sociedade em que seja viva na democracia, mas, sobretudo, que garanta emprego e renda para os seus filhos. Muito obrigado. Desejo um grande sucesso àqueles que participam e participarão desse leilão. Mais uma vez, quero parabenizar a nova direção da ANP, que tem conduzido com muito bom senso, com muita razoabilidade, com muita firmeza, todo esse processo de mudança, de transformação. E, em particular, há uma jovem liderança que surge não só no cenário político, mas no cenário administrativo brasileiro, que é o ministro Fernando Coelho, que eu tenho certeza que ainda nos dará muitas alegrias por sua competência e, sobretudo, por seu espírito público. Muito obrigado e muito sucesso. Obrigado.